Diagnóstico. Para diagnosticar tais problemas, é fundamental procurar um especialista, pois é ele que fará a análise clínica e verá a necessidade de solicitar exame de sangue específico e raio-x. Tanto a osteoartrite como a artrite reumatoide podem ser diagnosticadas por essa avaliação do profissional. Fique atento. O especialista deve atuar na identificação e no tratamento das lesões associadas e no acompanhamento efetivo da doença. Ele pode aconselhar as medidas de prevenção e alguns medicamentos que podem ser utilizados para ajudar a aliviar a dor. Tratamento. O profissional também explicou as principais formas de tratar as artrites. Segundo ele, atualmente há um vasto arsenal de terapias que podem ser utilizadas. No estágio inicial da osteoartrite, o tratamento é feito com medicamentos, fisioterapia, alongamento e fortalecimento da musculatura, além do incentivo à perda de peso e mudança nos hábitos de vida. Veja as principais indicações. Proteínas do colágeno. Suplementos alimentares. Condroprotetores. Auxiliam na produção dos componentes da cartilagem. Viscossuplementação articular. Tratamento que repõe os fluidos nas articulações. No estágio grave da doença ou na presença de deformidades, às vezes, correções e tratamento cirúrgico são procedimentos menos agressivos e com menor risco. Mesmo as temidas substituições articulares por próteses, procedimento realizado nos casos graves com dores intratáveis, mostram avanços significativos. Com uma melhor qualidade dos materiais e implantes, e um aperfeiçoamento da técnica, a sobrevida de uma prótese pode chegar a 20 ou 25 anos. Gostou da informação deixa abaixo e não esqueça do like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.